Especial, eu diria especialíssimo, porque será entre divas. Você que acompanhou um pouco do Todo Seu, você percebeu que nós fizemos três números musicais impecáveis, primeira grandeza, com as talentosas e brilhantes divas do musical Priscila, Reino do Deserto. Agora elas estão descaracterizadas, você vai ver o que é bom para a sua tosse, e vão nos contar como é interpretar uma musa inspiradora, uma talentosa mulher que seduz e desperta desejos. O tema de hoje será Vida de Diva, e eu recebo essas atrizes e cantoras impecados, canto porque quer, nem precisava fazer isso. Priscila Borges, olha o avião, presta atenção, e eu estou aqui num ângulo um pouco melhor. Lívia Graciano, socorro. E minha amiguinha Simone Guttier, que está bombando tudo agora, você prometeu que ia fazer aquela piscadinha, fecha nela, fecha nela aqui, fecha nela, ó, vai fechar, ó, pisca, ó. Ó o tamanho do filho. Beijinho de borboleta, vem. Que aflição. Ai, Simone, que sucesso está fazendo, hein, bonitinha? Obrigada. Que Deus te ajude e não me desampare. Amém. Chega de charme, é insuportável. Eu posso agradecer o Andrezinho, porque te liberou? Lógico, deve, quero mandar um beijão para ele, obrigado, André. Obrigada, meu irmão. Puxa, olha, eu nunca vi, esse é um amigo querido, eu vejo muito pouco, mas libera todos vocês, astros da Globo, para que estejam conosco aqui. Obrigada. Então, Andrezinho, mais uma vez. Aquela coisa da formalidade da Rede Globo, André, é você, meu irmão. Beijo, obrigado, uma vez, porque liberou a sua estrela para que estivesse conosco hoje. Bom, eu vou começar com você mesmo, Simone. Comigo? É, amiga, fica mais fácil, né? Na verdade, eu vou pedir que vocês três respondam a mesma pergunta, embora passe para ela primeiro. Uma complementando a outra, se for possível, se não, também serve. Qual é a importância das divas no musical Priscila Reino do Deserto? Bom, eu quando assisti o musical na Broadway, ficou muito claro para mim que as divas, elas são o alter ego das três drags, né? Das três drag queens. Então, eu falo que elas são um pouco a releitura das drags, porque a drag queen, ela dubla uma música, né? Então, as divas, elas foram inventadas no espetáculo para que as drag queens dublassem. Não que elas necessariamente sejam, né, cada uma delas. Mas, para mim, quando assisti, ficou muito claro que tem uma que é mais. Tanto que quando a gente compôs as personagens divas, porque diva é um personagem, né? Quando a gente compôs, cada um tinha que colocar a sua personalidade. Então, assim, tem a mais espivitada, óbvio que você viu. Tem a mais glamurosa, que é a... Será? Eu acho que é a Lívia. E tem a mais, né, pop-tura, que é a Priscila, tamanho. Tamanho da pessoa. Então, assim, acho que é um pouco isso, o alter ego dos personagens principais, que é a Mitzi, a Felícia e a Bernadette. Então, vamos lá. Quem fala? Priscila, que fala? Lívia? Eu queria falar uma coisinha, que eu... Também a gente assistiu juntas, né, o musical. E eu achei... As divas, elas são meio que narradoras também da história. Elas aparecem em momentos... Elas costuram, né? É, elas aparecem em momentos interessantes, em que elas falam, né, com o olhar, ou com a música, olha só, é isso que tá acontecendo e tal. Então, eu acho que elas são meio narradoras também. Só que aqui não tem dublagem, aqui é ao vivo. E olha, eu tenho que falar, como músico que sou, como vocês abrem? Olha, abrir voz é uma coisa muito difícil, que timbre não casa com... Olha, é uma confusão. É. Muito, muito legal. Eu fiquei feliz pra morrer em ouvir. E foi muito... Essa missão foi... Nossas audições das divas, das três divas, foi bem acirrada, porque aqui no Brasil a gente tem cantoras maravilhosas em musicais, grandes nomes. Eu sou uma pessoa que tô começando agora, a Cita há bastante tempo, a Lívia também já tá há um tempo fazendo musical. Então, quando eles fizeram o teste para as três divas, a gente foi cantando em trio com várias cantoras, desce uma, canta com essa, canta com aquela, pra achar não só uma voz que representasse a personagem e o alter ego das queens, mas que casassem também as três vozes. Isso é muito louco, porque, por exemplo, no primeiro teste que eu fiz, a gente normalmente não canta uma música do musical, né? A gente canta uma música escolhida. É, eles simplesmente falaram, olha, a gente quer uma coisa pop dos anos 70, 80, e aí a gente leva a música e canta do nosso jeito. E aí, quando eu terminei meu teste, eu simplesmente deu todas as partituras do espetáculo, pra ir no dia seguinte e cantar um pedaço de cada uma. E decorar as três vozes. É, e foi muito louco, porque, assim, eu, por exemplo, eu sou cantora de ouvido, eu tenho ouvido de bailarina, então eu escuto e reproduzo. E quando eu vi aquele monte de partitura na minha frente, eu falei, meu Deus do céu, tem que, né, ralar. E a sorte é que as músicas são muito conhecidas, são hits muito conhecidos da época. Eu vi. Esse papo vai render muito, muito. Por isso, eu vou dizer assim, ô, bonitão, nada de ficar nervoso, porque esse papo de diva mal começou. Depois do break, nós vamos saber dessas, bonitonas, como é a vida de diva. Não deve ser fácil. De qualquer maneira, é bom, né? Vamos descobrir juntos? Dois minutos? Não fica dividido. Eu espero você. Vai.